Música Tem chovido quase todos os dias em Manaus. É normal para o período, dizem os meteorologistas, mas essa frequência só foi percebida de dezembro pra cá. Influência do fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico, que causam chuva com intensidade na região amazônica. Mas e o nível dos rios? Como estão? O Rio Negro em Manaus, durante os meses de dezembro e janeiro, recuperou uma tendência que vinha de elevação baixa nos meses anteriores de novembro e outubro. Então, em janeiro e dezembro, a elevação foi bastante intensa. Então, ocorreram dias de 25 centímetros de subida por dia. A régua mostra que o Rio Negro em Manaus está 23 metros e 29 centímetros acima do nível do mar. A cota de alerta por aqui é quando atinge 28 metros e 94 centímetros. Os estudiosos estão atentos no volume de chuva que tem atingido o Rio Orinoco, que é a nascente do Rio Negro na Venezuela, e também na cabeça do cachorro, no município de São Gabriel da Cachoeira. Dependendo dos registros de chuva nessas localidades, isso influencia bastante aqui no Rio Negro em Manaus. Por isso, o Serviço Geológico do Brasil já alerta. Se chover dentro da normalidade, nos próximos quatro meses, isso já significa uma possível grande cheia. A cota de janeiro está na mesma ordem de grandeza dos eventos de 2009, 2012, 2015. Se os próximos meses, que é fevereiro, março, abril e maio, forem eventos dentro da média, só de estarem dentro da média já retornaria um evento de grande cheia para a cidade. No porto da cidade, onde os dados são coletados, o engenheiro Valderino Pereira está cada dia mais surpreso com as mudanças do negro. Escassez de chuva justamente no período em que o rio deveria começar a subir. Agora, o tempo mudou e as cotas muito mais de um dia para o outro. E só começou a encher verdadeiramente este ano, no dia 13 de dezembro. Quando deveria encher, já depois da máxima de vazante, que é em outubro. Fazer projeções de eventos extremos nos últimos anos tem sido cada vez mais comum na Amazônia. De 2000 até agora, enchentes devastadoras e secas severas. Já que uma possível cheia se aproxima, o passado nos mostra como a capital sofreu em 2009, quando o nível do rio chegou a 29 metros e 77 centímetros. Três anos depois, o rio subiu ainda mais, 29 metros e 97 centímetros. O Serviço Geológico do Brasil, todos os anos, faz um estudo detalhado sobre as probabilidades e números que se aproximam da realidade sobre o nível dos rios. O chamado alerta de cheia está sendo montado e o primeiro deve ser divulgado no dia 31 de março deste ano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto